Música Devia ser condenada e crucificada, pois juraste o falso Vejaste a cruz do Senhor e dissesse que me tinha amor Quando eu ouço as badaladas do sino daquela igrejinha Juro-me ainda feliz e que és toda minha E quando vejo a torre bem alta daquela linda catedral Fui o da tua amizade infernal Eu vivo tão magoado Não sei viver mais a teu lado Só peço a Deus que me dê coragem Eu preciso esquecer A tua grande mentira que me faz sofrer Me faz sofrer Devia ser condenada e crucificada, pois juraste o falso Vejaste a cruz do Senhor e dissesse que me tinha amor Quando eu ouço as badaladas do sino daquela igrejinha Julgo-me ainda feliz e que és toda minha E quando vejo a torre bem alta daquela linda catedral Fui o da tua amizade infernal Então, tchau! Fui o da tua amizade infernal